E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você confere o que está rolando aqui no Parque Epcot para a celebração de 100 anos da Walt Disney Company. Você pode estar estranhando aí, nossa, mas no ano passado estavam celebrando 50 anos, agora esse ano já são 100 anos, como é que pode isso? Pulou no tempo? Não, não é isso, porque durante a pandemia e até... foi até quando essa celebração de 50... É abril de 2022, ou 23, não sei. Até pouco tempo atrás estavam sendo comemorados 50 anos de Walt Disney World, ou seja, os parques aqui de Orlando. O que está sendo celebrado agora são os 100 anos da empresa Walt Disney Company, que foi fundada em 1923 e agora está completando aí 100 anos de existência, né? Então, quando o Walt Disney ainda fazia lá os filmes, ainda era vivo, ainda fazia lá todos os desenhinhos, todos bonitinhos, isso era o início da Walt Disney Company. Então, aqui no Epcot é onde está sendo celebrada essa data importante, esse marco importante. E tem algumas coisas diferentes aqui acontecendo no parque agora, nesse período, até 31 de dezembro. Então, vamos lá conferir. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês que está acontecendo aqui nessa celebração especial é o encontro com o Mickey e com a Minnie vestidos com a roupinha temática de 100 anos. Então, vocês têm que procurar essa atração aqui, que é o Disney Pixar Short Film Festival. E eles dois estão aqui dentro com a roupinha que é prateada e roxa. E é uma ocasião especial, porque não é comum os dois ficarem juntos aqui nesse lugar. Ficava só ele. Então, agora, até o dia 31 de dezembro de 2023, os dois juntos aqui... Ô, molharam aqui, tomaram jato d'água aqui. Foi esse o grito. Então, até o dia 31 de dezembro, os dois aqui dentro com a roupinha temática de 100 anos. Vamos pegar uma pequena fila aqui, né? Está com cerca de 40 minutos de espera, mas Mickey e Minnie juntos com a roupinha de 100 anos, né? Sim, é. É por isso que a fila está grande, porque quando é só o Mickey aqui, né? Que não estava com a roupa dos 100 anos, nem tinha fila aqui para tirar foto com ele. Então, agora é super especial por tempo limitado. Então, todo mundo quer ver. É claro que eles não iam deixar de colocar baldinho de pipoca temático, né? É o balão aí com a silhueta do Mickey Mouse. Custa 20 dólares esse balde e depois é só você ir pagando o refil. Mais um detalhe especial aqui para celebrar os 100 anos da Walt Disney Company é essa estátua do Mickey, né? A estátua do Mickey Mouse está aqui bem na entrada do World Showcase, disponível para as pessoas tirarem foto. A fila não é muito grande, dá para você tirar aqui tranquilamente e é muito linda, gente. É até grandinha. Achei que ela era menor olhando por foto, mas ela tem um tamaninho bom para as fotos. Então, gente, como vocês sabem, a Disney é super atenta aos detalhes, né? As cores dessa celebração dos 100 anos são roxo e prata. Olha como que eles mudam até a cor das flores no parque, né? Para entrar aí no clima da celebração. E outra coisa que eles fizeram foi colocar quiosques novos aqui no Food & Wine, tá? Como esse daqui, ó, que também está com a decoração dos 100 anos. Tem até ali um emblema dos 100 anos e oferece comidinhas especiais aqui também durante essa festividade. E outra coisa super legal que eles fizeram foi colocar esse painel aqui para a gente achar o nosso personagem favorito. Lembra daquele... onde está o Wally? É tipo isso. E aí a gente vai andando aqui nesse corredor todinho e vai procurando os personagens aqui nesse painel. Tá muito legal isso aqui. Ó, o Mickey e a Minnie ali. Vamos ver quais que a gente acha. Elemental, Chico e Teco, Oswald, Relâmpago McQueen, Buzz Lightyear, os personagens do Wally. Tem muitos personagens aqui, gente. E nós, né? Passeando no parque. Olha aí a área nova da Moana, ó. Com a Moana. E ó, quem ouve o nosso podcast sabe que quem procura... Acha. Tá muito piadista. E se você quiser achar todos, aqui tem uma lista com todos que você pode encontrar. São 100 personagens aqui nesse mural. Como comemoração também pra essa data especial, a Disney colocou a atração Soaring com um novo filme. Novo, velho, novo filme. Por quê? Porque essa atração inaugurou como Soaring Over California. Depois eles gravaram um novo filme em que mostrava o Soaring sobrevoando o mundo todo. E agora, né, pra celebrar aí os primórdios tempos do Soaring, eles colocaram ela sobrevoando só a Califórnia novamente. Isso tá fazendo com que o Parque Épico a gente fique mais cheio do que o normal, pessoal. A atração Soaring bateu aí essa semana, né, na primeira semana em que começou a celebração dos 100 anos, ela bateu 80 minutos de espera, coisa que a gente já não via nessa atração há bastante tempo. Então, sempre que tem alguma coisa especial assim, é comum que as pessoas venham matar a saudade do Soaring Over California, tirar foto com o Mickey e com a Minnie juntos com uma roupa especial. Então, é comum que esse tipo de celebração traga mais pessoas pro parque. E aí fica a nossa dica pra você. Você que tá vindo aí agora até o final do ano, contrata o nosso serviço de agendamento de filas expressas. A nossa agenda, ela tá quase esgotando pra esses últimos meses, outubro, novembro e dezembro, a gente tá aí com as últimas vagas. Então, se você não quer pegar fila grande no Soaring, por exemplo, 80 minutos, o nosso serviço vai te ajudar com isso, porque a gente vai agendar pra você não precisar se preocupar com nada desse sistema novo, que é um pouco chatinho pra usar, principalmente se você estiver fazendo tudo sozinho aqui no parque. Tá? Então, acessa aqui no primeiro comentário desse vídeo, a gente tá deixando o link com todas as informações sobre esse serviço que a gente oferece. Fala, pessoal! Eu sei que vocês estão curtindo esse vídeo, mas pera aí, rapidinho. Sim, aproveitando essa pausa, a nossa versão animada tá aqui pra te pedir uma coisa. A gente quer a ajuda de vocês pra alcançar a marca de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Falta bem pouco? Não, deixe de se inscrever pra não perder nenhuma novidade de Orlando. A gente sabe que a maioria de quem nos assiste aqui não é inscrito no canal ainda. Pois é! Então ajuda aí a gente a chegar a 100 mil inscritos, enquanto vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece aqui em Orlando. Não custa nada, gente! É de graça! É só clicar no botão inscrever-se! Beleza! Edição, agora que todo mundo se inscreveu, já pode voltar pro vídeo. Tá ligado aqui? É claro! Um, dois, três e... E é claro que produtinhos temáticos nas lojinhas também não poderiam faltar. Vamos lá conferir, porque eu já sei que tem uma estátua do Walt Disney linda de morrer. Tá todo mundo querendo essa estátua. Vamos ver se ainda tem ela. Essa loja aqui é Creation Shop, pessoal. Ela, na minha opinião, é até melhor do que a loja grandona lá do Magic Kingdom, a Emporium. Então não deixem de entrar nessa loja quando vocês estiverem aqui no Parque Epcot. Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, olha esse livro aqui que lindo! Ele conta a história dos 100 anos da Disney. Tá muito legal esse livro. Todos os filmes, todos os personagens... Muito legal! E o livro é enorme! Quando a gente fala pra vocês, olhou, gostou, comprou, é verdade, gente! Essa daqui é só pra vocês terem uma ideia. A estátua do Walt Disney que tava vendendo aqui era exatamente essa, só que em tamanho maior. Era realmente uma estátua grande pra ficar numa mesa, pra ficar numa estante. A gente tava de olho nela desde que eles lançaram, mas a gente chegou aqui agora, a gente já veio aqui no Epcot, já vimos ela, não quisemos comprar na hora e hoje a gente voltou pra comprar e não tem mais ela. Só tem esse ornamento aqui de árvore de Natal, que tá... 26 dólares. A estátua, ela era 95, eu acho, né? A gente não sabe se eles vão repor, né? Não sabemos se eles vão repor. O que tem aqui agora de especial é essa daqui, ó, 125 dólares com a Spaceship Earth, bem bonita também. Essa eu não vou deixar passar, não, hein? Bem pesada também. Gente, como peso isso aqui! Mas tá linda! E pra fechar o dia com chave de ouro, durante a celebração dos 100 anos, vai ter também uma iluminação especial aqui na Spaceship Earth. Se você ficar no Epcot até o final do dia, você vai poder ver essas cenas aí lindas do Mickey, né? Silueta do Mickey aqui na Spaceship Earth. O nosso querido editor Bruno tá colocando as imagens aí pra vocês, porque como vocês estão vendo, a gente tá indo embora do parque cedo. Não ficamos até a noite pra ver a iluminação, mas quem estiver saindo daqui do parque já com o dia escuro, já vai poder ver. E a Spaceship Earth à noite é, sim, a coisa mais linda do mundo. Então não perca, que eu tenho certeza que você vai gostar de ver. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!